A Noite Lá na Roça Quando a tarde desce, o sertão todo escurece. O manto negro da noite cobre a terra com o véu, Só se vê a lua e as estrelas pregadas lá no céu. O caboclo pega sua viola e começa a tocar, Fazendo a sua morena sorrir e suspirar. Só se ouve o cantar do curiango lá na mata E a lua fazendo a noite ficar toda cor de prata. Logo vem a calma, tudo silencia, Se pega no sono, na espera de um novo dia. O caboclo levanta as pressas, toma seu café e o serviço já começa. A morena faz o almoço e pra ele vai levar, Também leva sua inchada e os dois juntos a trabalhar. Assim é a vida de quem mora aqui na roça. Não tem luxo nem vaidade morando.